E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Lords Mobile, né? Nesse jogo vai ser um, nesse vídeo vai ser um, um conteúdo assim bem rápido, mas pra comentar sobre o evento, né? Que é, cadê? Special Event, né? Então é um evento especial, né? Que vai comemorar os 6 anos do Lords Mobile, mas o que que nós temos de novidade, né? Então, pra você fazer aquele Hero Stage, que eu já vou mostrar pra você, vai gastar menos stamina. Então, você vai gastar menos coraçãozinho pra você fazer as missões do herói, né? Pra melhorar ele, né? Ou pra você colocar, subir o ranking. Então isso vai ser entre hoje até dia 1º de março. Então, aproveitem, né? Que isso vai ser muito bom pra você melhorar os seus heróis, né? 2º, Tycoon Blessing, acho que do Magnata. Eu não entendi isso aqui. Converter os aceleradores Speed of Item. Quer dizer, quer dizer, quer dizer que o Grammy, ele vai aparecer mais frequente. Isso eu não entendi direito, né? Esse aqui é do Magnata, acho que, só assim que vai acontecer alguma coisa que eu ainda não entendi direito, que vai... Que o Grammy, ele vai tá aparecendo mais vezes, né? Esse é outro, né? Esse é outro, né? Que, tipo... Pra você fazer a essência, né? Também, ele também... Talvez ele vai... Acho que você pode usar acelerador pra... Reduzir o... A essência, né? Dos ninhos. Isso eu ainda preciso dar uma olhada. Esse aqui é do... Do labirinto, né? Que vai precisar de... O quê? Menos... Estrelas Sagradas pra cada ataque. Eu não sei. Isso eu ainda preciso ver. Familiar, que é isso? Ó, quando usa as funas e os fragmentos para upar os seus familiares... Eles vão... Parece que vai ter alguma coisa na hora de upar a família que eu não entendi direito, né? Então... Vamos lá, vamos dar uma testada. Ó... Hero Stage. Geralmente... Eu tô tentando pegar... Eu não vou fazer as missões. Geralmente eu tô tentando pegar aqui as... Ou tentar subir o ranking completando as peças de armadura. Que geralmente... Pra... Os... Elevados eles gastavam oito. Né? Mas hoje em dia... Ó... Tão gastando quatro. Então é metade. Então pra você upar o ranking... Tá bem mais rápido. Né? E outra. No caso também eu tô tentando melhorar o elementalista. Por causa do comida. Eu quero melhorar a porcentagem de produção de comida, né? Então pra pegar cada medalha... Ele demanda doze coraçãozinho. Né? Mas aqui em vez de doze, agora ele vai pegar seis. Então pra upar os heróis também... Nossa, vai ser muito rápido. Então gente... Aproveitem esse evento que... Vai dar um mega up nos seus... Nos seus heróis. Né? Então aproveita. Então eu acho que... Nossa... Eu acho que... Até... Primeiro de... De março. Eu já vou dar uma mega melhorada aqui nos meus heróis. Tá? Que mais? Tem o código promocional. Né? Então tentem pegar esse... Código promocional. Que é... LM... 6th... Anniversary. Né? Sexto aniversário... Do... LoLis Mobile, sexto aniversário. Ué? Anniversary. Anniversary. Tá? LM... 6th... Anniversary. Tá? Então se você digitar isso aqui... Aí você ganha itens. Né? Então... Código promocional. Né? Então o código promocional vem alguns itens. Relafadores, aceleradores e o mais interessante. Vem esse coraçãozinho. Vem só um. Mas pelo menos... Vai dar pra dar uma upada. Então eu vou gastar aqui. Pra melhorar aqui. Vou gastar os stamina. Então vai dar pra dar uma melhorada aqui. E pegar mais medalhas do... Do herói. É... Então... Já... Já deu... Assim... Uma boa melhorada no... No herói, tá? Outra coisa também é que... Ele falou que... Pra gastar runas... Eu não entendi. Vamos lá. Vou gastar um só pra ver o que que acontece. Bom, não vi assim tanta diferença. Não vi assim tanta diferença. Whatever. Ah! Esse aqui. É a missão do magnata. Né? Ó. Ó. O magnata... Pelo que eu vi, ó. Tem itens... Ó. Interessantes. Ó. Itens raros aqui. E em vez de tipo item comum. É... Tem uma raridade um pouco melhor. Tá em verde. Então... Ah! E vem mais aceleradores. Ah! Agora eu entendi. Eles colocaram mais aceleradores. Em vez de, sabe, itens de recurso que também serve pra bosta nenhuma. Ó. Tem mais itens raros. E mais aceleradores. Ah! Agora eu entendi. Então... É isso que o evento está dando. Então vou... Vou gastar um só pra... Bom. Gastei um... Ganhei um acelerador de... Três horas, né? Ah! Tô juntando. Não vou gastar. Já gastei bastante. Pra fazer o... O... FG, né? Aí vamos ver o labirinto. Que que tem de novo. Deixa eu... Gastar. Ah! Caraca. Ah! O chefe apareceu! Caraca. Ah, só isso, velho Bom, de labirinto eu não via assim tanta diferença Pensei que gastava menos energia, mas Eu sempre gastava sem Whatever O que mais? O que mais que tinha? Evento especial Cadê? Evento especial Tá, já falei desse Do coraçãozinho Do Magnata Ah, transmutation Ah, deixa eu ver Esse aqui é o do ninho Eu tô achando que cada Transmutação Desse ninho Dessa essência Acho que ele vai dar mais aceleradores Então deixa eu usar aqui o Habilidade do familiar Ai caraca, tá faltando tempo Ai que dó Então não vai dar pra mostrar Mas eu tô achando que ele vai dar mais aceleradores É isso que eu entendi Né Ah, o que mais? Missão evento especial Taikon Transmutation Holly blessing Já falei Familiar também não entendi o que que é Mas o grosso mesmo É você melhorar os heróis Pela metade do Pela metade do Do preço Né Ah Então eu acho que isso é o que mais Vai contribuir pra vocês Pra vocês melhorarem o herói Tanto que tá aparecendo esse coraçãozinho Com A setinha pra baixo A outra coisa Eu virei R4 Né Na guilda Então Agradecer né Ao pessoal Que confiaram nessa tarefa Pra mim Eu não sei se vai ser temporário Não sei se é temporário Até ajudar Né Na No festival de guida Porque a gente tá fazendo o festival de guilda Então R4 é a mesma coisa É Você só tem a tarefa a mais Né Maiores responsabilidades Por exemplo Na aprovação né De Ó Deixa eu mostrar aqui R4 É Cadê Cadê É Isso é R4 Aqui ó Mas é Você tá mais é pra ajudar Né O pessoal Né Então Geralmente eu apago as missões Assim que O pessoal assim Pra atualizar né Então Só Só Os R4 Eles conseguem Realizar Então eu vou apagando algumas missões Pra que o pessoal também pegue Boas missões E aí Mas Essa missão é boa Apaga isso aqui O pessoal não tá pegando Tem missão boa Pra caramba O pessoal não tá pegando Ah Isso aqui é difícil Ó Tem tanta missão boa Né Mas não sei por que Por que o pessoal não pega Encontre o Grammar ali uma vez Nossa Tem Tem um monte de missão boa Mas vou apagando assim Pra atualizar E o pessoal pegar Missões boas Pra fazer o festival de guilda Né Então Além disso Você tem Poder né De aceitar Ou expulsar os membros Mas Isso geralmente Eu não vou fazer Geralmente Eu vou consultar o líder Né Mas Basicamente Sendo um R4 É mais pra você também Melhorar partido diplomático Por exemplo Vem alguém falando Ah Alguém roubou o monstro aqui Ah Aí Tipo Você tenta apaziguar os ânimos Tenta fazer negociação Né Tenta melhorar A partir de recrutamento De novos membros Membros poderosos Né Mas basicamente A gente tá Mais pra servir O pessoal Né Da guilda Né Ajudar o máximo possível A fazer As missões Né Ou outras coisas Assim A mais Então É uma tarefa Assim Acho aqui Até que interessante E estamos aqui Pra isso Pra ajudar A nossa guilda LFD A crescer Ok Ah Que mais que eu ia comentar Acho que é Isso Acho que eu falei assim Até demais Né Então é um vídeo Assim Até que rápido Né Talvez assim Nos próximos vídeos Eu falem Ah Deixa eu mostrar o set Né Depois do Daquele último Ah Tem extravaganzas Também Tem o evento Também do extravaganzas Trocas extravagantes De novo Né Mas isso aqui Eu não tô fazendo Porque da última Extra Da Da última O evento Que foi Acho que nem Duas três semanas Atrás Eu gastei muito Né Tipo Pra fazer as missões Né E fora que agora Os presentes também Não achei tanta coisa Por exemplo Tem esses baú Que É bem raro Você ganha esse Será Então nem vou fazer Eu só quero coisa garantida Tem essas Essas coisinhas aqui Que é o Astralite Que também Não tô nem aí Tem joia Beleza Mas também Pra você ficar juntando E até deixando amarelo Vai demorar pra caramba Então eu não vou fazer Tem os baúzinhos aqui Que Esse Esse é interessante Mas Cara É É mais fácil Você ganhar Tipo item comum Aqui né Do que raridade Elevada Então Ah não sei Eu não vi assim Tanta vantagem Nesses Tem alguns aceleradores Escudo Mas Eu não vi tanta vantagem Então nem tô Nem tô fazendo E nem vou fazer Né Então eu não vou fazer Essas trocas extravagantes Que pra mim Eu não vi nada de extravagante Ou nada de Interessante Né Então Eu não estou fazendo Né Mas é interessante Vai Né Pra quem quiser Também pode fazer E as missões São assim Que nem aquelas missões De Do festival de guilda Né Então Eu não sei Eu não faria Mas Eu acho que é isso De De atualização Opa Deixa eu ver O que que tem Ohoho Agora tem a habilidade Né Do familiar Que ganhar 700 gemas Assim né Então Ah Eu ativei Os familiares Eu ativei Esse aqui Eu já tinha Mostrado pra vocês Que eu já ativei A habilidade desse familiar Eu ativei Desse aqui Cadê Não Cadê Desse aqui O Gremlin Né Então Eu tenho agora Essa habilidade De ganhar De tempo em tempo Gemas Eu vou tentar Melhorar Essa habilidade Eu estou tentando Ativar esse aqui Também Então falta mais Duas Três horinhas Pra também Ativar Essa outra habilidade Que ganha Ouro Né Então São Se você tiver No pacto 3 Foca Nesse trapaceiro Né Nesse Gremlin Aqui Gremlin Gemin Gremlin E o Goblin Que vai ajudar Bastante pra você Também fazer Os ninhos Porque ele tem Umas habilidades Muito boas De ó Tipo Se 10% Da sua Trapa cair Ele aumenta A porcentagem De ataque Esse é Cavalaria Né Esse aqui É pra infantaria Eu acho Né E o Trapaceira Pra Atirador Então São coisas Assim que Eu recomendo Que vocês Melhorem No pacto 3 Ok Então Eu acho Que é isso Eu vou dar Uma finalizada Aqui no vídeo Pois eu preciso Também voltar A trabalhar Então É isso Eu espero Que vocês gostem Do vídeo Deixem aquele Like Ou deslike Comente Compartilhe Se inscreva No canal Valeu